O Grêmio está concentrado no conforto de Atipaia para o jogo de amanhã, importante na tabela de classificação contra o Bragantino. Se o Grêmio ainda sonha com o título, o Grêmio tem que ganhar as duas, ganhar do Bragantino e do Corinthians e começar a torcer por tropeços, especialmente do Botafogo, depois do Palmeiras, depois do Flamengo e ele, Grêmio, fazer por si. Quatro pontos, bom, seria ótimo, especialmente para se consolidar definitivamente entre os quatro melhores da competição. O Grêmio pode estar vendendo Campas nos próximos dias, faria mais um troco, o Grêmio conseguiu vender o Bitelo, só que não levou os oito milhões de euros que pretendia, levou sete, o Cascavel já emitiu nota oficial que não vai abrir mão de um milhão de euros, conforme se especulou. O Grêmio não vence fora de casa desde o dia 1º de julho, quando ganhou lá em Salvador, lembram, tinha uma sequência de três jogos com o Bahia, o Grêmio ganhou no último instante do Bahia e depois parecia que iria emendar uma trajetória vitoriosa na Copa do Brasil, mas aí perdeu para o Flamengo na sequência e todos nós sabemos o que houve para que o Grêmio não fosse para a decisão que vai ocorrer no próximo domingo, Flamengo e São Paulo, que decidirão em duas partidas, a primeira será no Maracanã. Mas o Grêmio não ganha desde 1º de julho, lá em Salvador, e foi ainda pelo Campeonato Brasileiro, depois o Grêmio empatou pela Copa do Brasil e ganhou na arena, depois empatou na arena e ganhou nos pênaltis, não ganhou direto do Bahia. Então a última vitória fora de casa, 1º de julho. O Grêmio pode ter três zagueiros? Não sei para que, né? Gustavo Martins. Ah, dá mais segurança? Não era o que estava acontecendo. O Grêmio tomou mais gols com três zagueiros? Eu colocaria o Vidya Sante. Ah, mas ele jogou as duas partidas pela seleção paraguaia também, vai ter um espaçamento de 48 horas, e vai descansar o dia inteiro em Atibaia, a noite inteira em Atibaia, o dia inteiro amanhã. Então eu colocaria o Vidya Sante. E também o Carvaggio, claro, o Carvaggio jogou pouco pela seleção uruguaia. Grandou. Não treinou entre os titulares, treinou o Kaique. Será que o Renato vai deixar o Kaique para experimentar, para ver o tamanho que ele tem? E não tem nada a ver com o Grêmio, mas a FIFA está estudando mudanças na regra do impedimento. Vem bomba por aí. Ativo Ultra, eu e você na maior atividade, sempre. 0800-003-1500, 0800-003-1500, ativo aí na sua casa. Maxi Econômica, toda terça é terça máxima. Sexta, sábado e domingo, feirão de fraldas da Maxi Econômica. E toda a linha Eon Wellness, de vitaminas como esta, óleo de coco. Desco, vem comprar barato no Desco. Super e atacado. Varejo e atacado. KTO.com. Aposte para se divertir. Aposte para ganhar. KTO.com. KTO Underline Brasil, se tiver alguma dúvida. E o código HASH, você ganha 20% de reaplicação já na primeira aposta. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul, revisa 30 itens do seu automóvel de forma gratuita. Mas pela assessoria, doutor Milton Matana, fazendo assessoria a mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 30950588. Evidência. Terceirizar é evidente com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércios em geral. Escolas, ligue 99018-7107. Fale com o Leandro. Exclusiva, revestimentos e acabamentos. Porcelanatos, pisos, laminados, metais persianas. Arroba exclusiva, pisos e acabamentos no Instagram. New York. Móveis sob medida. Residencial e empresarial. Ligue 990991946280. 991946280. E imóvel oportunidade. Você paga 2 mil no ato, 30 vezes de 2 mil. E depois financia o resto. Não precisa dar nada de entrada. 9910-33299. Renus Metalúrgica. A maior e a melhor na produção de enfeites para calçados. No Face, no Insta, Renus Metais e Plásticos. E Tedox, 35 anos em permeabilizantes químicos e tintas. Agora com tinta emborrachada hidrorepelente. O que é? E aí O que é?